Música Então hoje nós vamos falar daquilo que vocês adoram, que é Tinder e Afins, aqueles famosos aplicativos de paquera que hoje tem vários, né? E muita gente acha que Tinder é desvalorização. Será que é? Eu acho que tudo na vida, tudo que a gente faz, depende do nosso ponto de vista. Se você já começa uma coisa se autocondenando, ai, porque eu estou no Tinder, então você vê que eu estou desesperada. Mas quando você vai pra balada, você também não tá com essa coisa escrito na testa? Estou desesperada? Então é tudo um ponto de vista, concorda? Então o Tinder, eu acho que é uma ferramenta ótima pra você conhecer pessoas. É claro que assim como embalada no Tinder, tá assim, ó, que nem disse o Silvio Santos, assim, ó, de gente que não vale nada, de gente maluca, de homem psico, enfim. A gente encontra de tudo ali, então a gente tem que dar uma filtrada nisso. Então, a mesma forma que você pode conhecer pessoas legais, bacanas, etc., você também pode conhecer lixo, óbvio. Então, quando a gente vai pra internet, ou a gente vai pra uma balada, seja lá onde for e conhece alguém, o primeiro mês, principalmente, a gente tem que o quê? Observar a pessoa, ver como é que a pessoa é, como é que a pessoa age, porque no começo ninguém tá mostrando quem é de fato. Então, ele vai dizer pra você as coisas que você quer escutar, ele vai querer parecer lindinho, bonitinho, que ama os animais, que é muito religioso, religioso, ele vai andar com o crucifixo no pescoço pendurado, a foto de Jesus Cristo na carteira, ele vai dizer que ele é um ótimo filho, ele é um ótimo pai, que a ex dele é louca. Então, assim, o discurso é sempre o mesmo, porque ele quer, muitos deles falam, inclusive, de casamento, que eles querem um relacionamento sério, tudo isso. Mas, assim, palavras, o vento leva, concorda? Então, a gente não tem outro jeito, né? Ninguém vem com um sou maluco, ou vou te lesar, ou vou te fazer sofrer, escrito na testa. Então, a vida é um risco, viver é um risco. Então, quando a gente vai pra aplicativo, quando a gente vai pra balada, a gente tá ali disposta a se molhar, tá na chuva, não é verdade? Enfim, então, primeiro mês, segundo mês, tem que observar a pessoa, ver como é que a pessoa vai conduzir as coisas com você. Será que o que ela fala realmente é verdade? Não sabemos. Então, gente, Tinder não é desvalorização. Eu acho uma mão na roda. Principalmente pra quem odeia a balada, pra quem odeia a noitada. Eu acho que dá uma encurtada nas coisas. Ajuda. Por que não? Claro que ajuda. Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados, que nem esse que eu falei. A gente nunca sabe quem é a pessoa que tá ali do outro lado. Pode ser um maluco? Pode. Pode ser um doido desvairado? Pode também. Pode ser um tarado? Pode. Pode ser um ladrão? Pode. Pode ser um cara que vai te cortar em pedacinhos? Pode também. Pode ser uma pessoa que vai te machucar? Pode. Como pode ser um cara legal? Pode ser uma pessoa que, assim como você, não suporta a balada. E resolveu entrar pra ver como é que é. Conheço pessoas que casaram com Tinder. Não é uma pessoa, não. São várias. Porque aqui eu atendo muita gente. Então, tem isso, sim. Tem. Eu tenho um amigo meu que trabalhava comigo que casou com a esposa dele num aplicativo. Não foi no Tinder, mas foi um aplicativo desse de internet. Casou. Ele é uma ótima pessoa. E é uma pessoa também, assim, tipo nerd, que não gosta de balada, não gosta de sair. Super fechado, mas é de uma ótima família. É uma pessoa normal, né? Um cara doido. Nada disso. Então, é. Isso pode... Você pode se encontrar uma pessoa bacana, mas tudo isso você tem que fazer com uma análise mais fria. Você tem que observar. É. Vamos ver. A carcacinha até que é boa. O bichinho até que é jeitoso. Fala bonitinho. Tem lá os predicados que eu acho que ele tem. Mas será que ele tem mesmo? Eu não sei. Outro ponto importante é a tua apresentação no Tinder. A sua foto. Por favor, não bote uma foto com a mãozinha na boca. Nem sensualizando. Nem com as peixolas. Nem foto de biquíni, de corpo inteiro. Não precisa disso. Eu sou mais a favor de uma foto tipo LinkedIn. Não precisa ser de terninho, sabe? De taier. Mas você pode ser uma foto mais tipo o link da empresa. Uma coisa mais corporativa, mais neutra, eu acredito. É melhor do que você querer postar uma coisa meio açougue. Porque aí você vai atrair os piores. Porque um cara que tá afim de um relacionamento mais bacana, se ele ver uma foto mais vulgarzona, ele já vai falar, putz, mas daí... Posso até sair pra dar comida. O máximo que ele vai fazer é isso. Mas ele não vai querer nada além disso. Outro ponto importante é a tua descrição. Então, não coloca lá que você quer namorar sério com ninguém. Você não precisa dizer exatamente aquilo que você quer. Eu sou mais a favor de você falar que você quer conhecer novas pessoas, fazer amizades e ampliar o seu networking. Eu acho melhor isso daí. Depois, se vocês quiserem, quem não sabe inglês, eu escrevo lá pra vocês depois um perfilzinho bom. Por quê? Porque vai atrair pessoas melhores. Tenta focar também se você tem uma formação, a tua formação ou daquilo que você gosta. Ah, eu gosto de estudar, acho que é o SPTO. Por favor, não coloquem religião, política, esse tipo de coisa que você é do signo de sagitário, com ascendente e vírgilo, em peixes. Porque a maioria dos homens nem leva em consideração isso, não gosta, já vai achar que isso é uma bobada. Então, evita esses assuntos. Você não precisa ser um livro aberto no Tinder, tá, gente? nos aplicativos. Então, assim, você tem que colocar uma coisa mais neutra, uma coisa mais curricular. Você não precisa dizer onde você estudou no seu estudo primário, tá? Nem no jardim de infância, mas depende de colocar que você é formada, que você é pós-graduada, que você gosta de viajar, que você gosta de conhecer lugares novos, etc. coisas assim mais... uma coisa mais basicona, uma coisa... Porque aí você... É claro que assim, vai aparecer gente nada a ver? Vai. Vai. Vai aparecer cara que só está... Vai também. Mas a tendência é você dar uma filtrada, porque esses caras que já estão mais afins só de uma e nada mais, normalmente eles vão atrás de um outro perfil. Outro ponto muito importante, a hora que você for encontrar com o cabra. Primeiro você tem que conversar bastante com ele pelo celular, pelo WhatsApp, etc. Depois quando você começa a conversar, para tentar sentir, para ver se tem alguma coisa de errada. E quando você for encontrar com ele, tem que ser local público, ok, gente? Até que você se sinta segura mesmo para sair com ele. Procure referências, vê se ele fala a verdade, porque a gente nunca sabe, né, gente? A gente está num mundo tão esquisito, né? Então, acho que a gente tem que preservar a nossa segurança. Outro ponto importante, sair com uma pessoa de Tinder de cara e ir para a cama com ele, eu acho muito arriscado. Mesmo que você esteja com fogo na periquita, é melhor então você entrar num site de sex shop e comprar um amigo do que você fazer isso, porque é muito arriscado, gente. Porque quando você vai para a cama com um homem, você fica à mercê dele. Você imagina você ir para um lugar fechado, onde você vai gritar e ninguém vai escutar. Eu teria pavor, gente. Imagina. Não tem cabimento numa coisa dessa. e ainda sair, ir para a cama e não usar preservativo, aí é realmente querer dar um tiro na cabeça. Né, gente? Vocês vão dar trabalho para São Pedro antes da hora. Vocês estão querendo morrer? Não, né? Então, por favor. Então, se vai sair, sai para tomar um café, sai para almoçar, sai... Sabe? Ou você pode até sair para jantar com ele, mas vai de um lugar público, um shopping, um restaurante, alguma coisa assim. E de fácil acesso. De preferência, você escolhe. que é um lugar que você sabe que se precisar sair correndo, seja porque você não gostou, não pega a cara dele, seja porque ele é estranho, o que for, você sentir medo, insegurança, é um local que você pode, rápido você pode sair, você tem acesso a pessoas, ou seja, lugares próximos que você conheça, gente que você conheça, que você possa pedir ajuda. Porque realmente, gente, quem vê cara não vê o resto, né? A gente nunca sabe que o que está por trás e cada cabeça é uma demência. Não é uma sentença, é uma demência hoje em dia. O que não falta é gente doida, desvarada. Outro dia, uma mina até comentou comigo, ela conheceu o cabra no Tinder e ela falou para mim, ela falou, mas será que ele é louco ou será que ele é manipulador? Eu falei para ela, todo louco é manipulador. Acho que todo mundo tem um quesinho ali de manipulação. Então, em aplicativo e pelo celular ainda, mais facilmente, porque você não está vendo a cara da pessoa. Então, muito cuidado, mas eu dou super apoio. eu acho que se a ferramenta está aí, vamos usar. Mas vamos usar com o pé no chão, né, gente? Vamos usar na realidade. Vamos usar objetiva para aquilo que a gente quer. Se você quer namorar, se você quer conhecer um cara bacana, nem fica perdendo tempo com gente que vem com papinho furado, que já quer sair com você e levar para motel. Nem perde tempo com isso, porque o cara só quer isso, sabe? Então, já descarta logo. É preferível uma pessoa que queira realmente se envolver, queira ter um encontro legal, queira, enfim. E se não der certo, se você não for com a cara da pessoa, etc., pensa pelo lado positivo. Ao menos você ganhou um amigo, você ganhou uma pessoa nova para o teu networking que amanhã ou depois você não sabe se você vai precisar. Não é? Amizade nunca é demais. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e até amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto